Fala galera de sucesso, Lucas Rode por aqui. Seguinte, hoje eu tô aqui num bate-papo com uma aluna extraordinária que também trabalha com uma filhada no mercado digital, que é a Laysa. Ela tá, meu, tá arrebentando aí. Eu falei, eu preciso morçar com essa linha. Vamos saber o que ela tá fazendo aí na internet pra ter os resultados que ela tem. Ela vai falar um pouco do que ela tem ganhado, o que ela tem feito. Laysa, tudo bem contigo? Oi, gente, aqui é a Laysa. Tudo bem, e você? Tô ótimo. Fala aí um pouco aí de onde você é, de onde você é, quantos anos você tem, porque o pessoal quer saber, né? Eu tenho 21 anos, eu sou de São Paulo, cidade de Mauá. Ah, é de Mauá? É, tô de Mauá, cidadezinha bem, um pouquinho pequenininha, longe, no ABC. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal, falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho, dar algumas dicas pra quem tá começando aí também, que é um sucesso, que é crescer também nesse mercado. E é isso aí. Show de bola, show de bola. E fala aí, quanto tempo que você tá aí, já na internet? Quando você começou a fazer o curso do Renda Online? Tem quatro meses que eu conheci o curso Renda Online, mas eu já conheci a Hotmart há um tempo. Antes do Renda Online, eu não sabia que precisaria de um curso pra se especializar, não sabia. era isso. Então, eu apenas fui escrever no YouTube como ganhar dinheiro em casa e apareceu a Hotmart. Então, simplesmente, eu me cadastrei. Eu falei, não tô rica, vou ganhar dinheiro em casa, que eu vi. Tô se ganhando dinheiro, tal. E eu falei assim, cara, eu vou me cadastrar, vou me afiliar, vou criar um Instagram. Eu criei um Instagram, eu me afilii a um produto de papinha, que na época era de R$19,00, eu acho. E eu ganhava, acho que R$10,00, com a missão. Eu falei, é bastante e eu consigo um bom dinheiro. Depois, fiquei quatro meses tentando e eu não consegui vender nada, não saiu do dinheiro. Nada, sozinha, tentando, você não conseguiu nada. Teve que... Não dá. E, amor, como que esse povo consegue e eu não consigo? Então, eu fiquei quatro meses tentando, falei assim, não dá. Fiquei uns 40 seguidores no Instagram. Nossa, como que esse povo consegue e eu não consigo ganhar dinheiro com isso? Aí, foi aí que eu conheci o Renda através do Gabriel, né? através da Rebeca, ver a história dele. Cara, precisa de um treinamento, precisa me especializar nisso e eu nunca tive medo de investir em conhecimento. Então, eu investi no meu conhecimento, eu plantei um valor e hoje eu colho um valor muito mais alto. Eu recebo... Eu amo trabalhar com isso, então, além do que eu ganho, é algo que eu amo, que eu sou apaixonada em trabalhar. Então, é muito bom essa oportunidade. Show! Da hora, da hora. E desse último mês aí, foi esse último mês que passou, quanto que você ganhou? Quanto que você tirou, na última hora, de comissão? De comissão, eu tirei uns 3 mil, 2 mil e meio, por aí. Da hora, da hora. Então, você tirou mais 3 mil reais de comissão, de comissão, isso do quarto mês. após estudar, após estudar, após começar realmente com conhecimento. Porque tem muita gente... Eu fui assim, eu comecei a trabalhar sem estudar nada. Eu fui ali pegando uma dica, pegando uma outra, pegando uma outra, fui costurando ali, achando que ia dar resultado. até que eu tive que me render aos estudos e gastei bastante dinheiro, assim, estudando bastante, me aprofundando, para depois eu empacotar tudo e trazer para os alunos, né? Porque gastei, sei lá, mais de 5 mil reais em estudo, em várias áreas, aí eu peguei tudo o que realmente funcionava, desenvolvi algumas técnicas. Por quê? Porque já existe meio que um padrão de venda online, de venda na internet. O que eu fiz foi moldar o meu padrão, testar e... campanhas, né, que funcionam comigo e coloquei dentro do treinamento lá e aí a galera está realmente tendo resultado assim como você, que, meu, de verdade, eu vejo muita gente que desiste. Com certeza, você conversa com outras pessoas que querem desistir em mercado digital em pouquinho tempo, tipo, quatro meses, às vezes a pessoa está no primeiro mês, já quer desistir e aí você fala, não, tem que persistir, tem que continuar, porque se você não continua, você não vai ter resultado mesmo. Já pensou em desistir assim em nenhum momento ou você fala, não, é isso que eu quero e mesmo que eu demore um pouquinho, sei lá, para ter resultado? Não, eu sempre tive um foco de, é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer dependendo se vai demorar algum tempo, dependendo se eu vou ganhar, sei lá, cem reais no primeiro mês, cem reais no segundo, mas uma hora vai. Então, eu sempre tive essa percepção, essa mente que uma hora vai. Então, se todo mundo vai, se todo mundo consegue, eu também consigo. Eu digo, é só quanto é em prática e é isso aí. Não, mas é isso mesmo. Nossa, que legal. E fala, pessoal, você, você quer dizer que você vai casar, então, eu estou falando com você aqui no mês que você vai casar. Vou casar. Tá na correria? Tô, tô na correria. Vou casar dia muito fácil. Porém, eu vou casar somente no civil e a gente vai viajar, né? Vai aproveitar. Até o dinheiro da Hotmart, você que está assistindo não sabe, ela vai pegar todo o dinheiro que ela está fazendo na Hotmart e vai bancar Lua de Mel, vai bancar tudo. Vamos viajar, vamos ver, já foi uma praia bem bacana, tranquilamente, receber esse dinheiro também que cai comissão aí desde o quadro, a gente não está dormindo, às vezes. Meu celular vibra, é comissão, então, tenho certeza que na minha Lua de Mel também vai cair comissão. Opa! Vai ter que aproveitar, viajar, mostrar para que vai dar vontade de você trabalhar lá na Lua de Mel, né? O parede vai dar para o chãozinho de orelha, você vê como é que é. Às vezes, eu estava em casa, às vezes, querendo, dia de sair, de curtir com a esposa, eu querendo vender. Não, agora você vai estar comigo. Tem essa, porque a gente fica, né? No celular ali, mas faz parte do trabalho, porque você substitui o lazer da internet por um trabalho. Então, poxa, eu ficava na internet lá, vendo o Instagram, rodando, 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 YouTube e várias outras coisas que me tomavam tempo. Você simplesmente substituiu o que era, o que roubava o seu tempo, transformou em o que te faz ganhar dinheiro. E deu muita, tipo assim, quando você começou a ganhar dinheiro na internet, disse que você viu que o negócio era real, assim, deu muita diferença? As pessoas não acreditavam quando você começou, tipo, ah, é furado, seu noivo achava que não ia dar certo ou ele sempre te apoiou? A minha, o meu noivo, ele sempre me apoiou, ele que pagou o treinamento pra mim. Ah, então, qual é o nome dele? Que eu nem sei. Ele é Rodrigo. Rodrigo, olha, Rodrigo, você foi aqui amigável por Deus mesmo. É verdade, a minha mãe também me apoiou bastante, eu não contei, tipo assim, pra pessoas que eu sabia que iam tentar me colocar pra baixo. Então, eu não recebo conselhos de quem nunca construiu nada na vida. Então, essas pessoas geralmente querem colocar baixo, então eu nunca falei nada sobre isso. Talvez elas nem sabem até hoje. Então, quem ficou sabendo mesmo que é minha mãe, meu noivo, e eles sempre me apoiaram. Show de bola, mas assim, conta um pouco, assim, da sua história pra galera saber como que tava, tipo, a sua situação financeira, antes e depois, quando você começou a ganhar dinheiro também, falou, agora eu vou casar, porque tá interessante, você que falou assim, seguinte, Rodrigo, é Rodrigo, né? É Rodrigo. Rodrigo, agora eu tô ganhando dinheiro, agora você vai casar comigo, não tem desculpa não, vou bancar a sua de mel, não tem essa não. Você, como que tá a sua situação? Porque assim, muita gente, aquela menininha ali é o que? É sua filha? É minha filha. Quantos anos ela tem? Um e oito. Um e oito. Tá, eu sei como é que é também. Quando eu comecei na internet, eu sofri, quem já me acompanha sabe o que eu passei, e é real que eu passei, quando eu não tinha dinheiro pra nada, pra comprar as coisas pra minha filha. Hoje, eu fiquei super feliz esses dias que minha esposa levou ela no parque da Mônica, e eu achei que nunca ia levar minha filha no parque da Mônica, sabe? Era um negócio tão simples. E como que era, assim, a sua situação financeira, como que tava antes e como que tá agora? Pode contar a sua história aí e o pessoal me escreve. Eu sempre quando eu toco nesse assunto eu choro, porque é algo que mexeu muito comigo, sabe? Quando eu conheci, eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu estava desempregada, eu estava frustrada na minha vida, porque eu achava que eu nunca ia comprar nada que eu amasse fazer. Eu achava, porque minhas amigas tudo na faculdade, meus amigos, familiares, todo mundo na faculdade, seguindo um caminho e eu perdida. Então, eu falava assim, Senhor, minha vida, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou trabalhar pros outros pra sempre? Eu acordava quatro e meia da manhã pra pegar o trem e chegava quatro e meia da tarde. Nossa, doze horas praticamente fora. Eu trabalhava muito longe e eu trabalhava num emprego que aquilo não me fazia feliz. Eu recebia mil reais por mês. Eu ficava longe da minha filha, então eu fui mandada embora. Depois que eu fui mandada embora, eu me peguei num momento difícil, porque eu recebi, se eu não me engano, eu recebi cem reais de comissão. Ou de comissão, desculpa, comissão na minha cabeça. Eu recebi cem reais de rescisão. E dois anos trabalhados pra você receber cem reais de rescisão é muito pouco. Então, aquilo me deixou muito triste, entrando numa num início de depressão. Eu tive um início de depressão, então eu ficava no meu quarto, eu não queria contar com ninguém, eu achava que eu nunca ia conseguir nada na vida. Então, eu achava assim, cara, a minha filha nunca vai se orgulhar de mim, porque eu não consigo as coisas, sabe? E eu até choro. Eu achava que eu nunca ia conseguir nada, eu falava assim, Deus, muda a minha vida, muda a minha história, me mostra um caminho pra me seguir. Eu passei dificuldades com o meu noivo, meu noivo, ele estava desempregado na época também, ele trabalhou de pedreiro, porque a gente não conseguia achar emprego. Então, a gente recebeu ajuda do meu sogro, da minha sogra, recebeu ajuda da minha mãe, a gente recebia cesta básica, a gente recebia leite, assim, sabe? Eu não tinha condição, eu não tinha de verdade condição mesmo de comprar alguma coisa pra minha filha, a gente não tinha. Então, eu comecei a receber, depois de um tempo, comecei a receber meu seguro de emprego. aí, foi aí que eu conheci a Hotmart, foi aí que eu tentei, né? Recebi tudo na parcela do seguro. Então, na última parcela, eu comprei o treinamento, que foi meu noivo. Então, quando eu conheci, eu falei assim, cara, eu achei o que eu amo, eu achei o que eu gosto de fazer. Eu já estava muito tempo na internet, então, eu falei, eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ajudar outras pessoas também. em casa, você recebe mensagem falando assim, cara, você me ajudou, você me ajuda, isso é gratificante pra mim. É mais gratificante do que uma condição. Então, quando eu vi que isso realmente me dá dinheiro, eu entrei de cabeça. E até, até o meu nome, nossa, você fica muito tempo nesse celular. E, então, dá uma atenção aqui, dá uma atenção, eu falei assim, não, beleza, né? Vou me maneirar. Mas é algo que eu amo, na verdade, fazer, os resultados que eu tô tendo. Hoje, se eu quiser levar minha filha no shopping, se eu quiser comprar o brinquedo dela, eu tenho condição de comprar o brinquedo por ela, graças ao trabalho, né? Graças a você, a você treinamento. E eu lembro que quando eu assisti o seu treinamento, eu falava assim, cara, que amor que ele tem, né? Pelo curso. O jeito que você ensina anima a gente. Não é uma aula, tipo, uma aula pra casa, uma aula... Tchau, é porque, na verdade, eu sou daquele jeito, então, fazer diferentemente é como, né? Ia ser bem falso, tipo, professorzão chato, não é possível, né? Meu jeito. Sim, você é animadão, né? Bem ligadão. Eu falei, não, sou bem... Sim, isso motiva a gente que tá ali atrás. Nossa, que legal! E você ensina de um modo que ele é fácil de entender, não é... Porque eu era totalmente leiga, Eu não sabia nada, eu sabia de nada mesmo. Então, você ensinando, eu aprendi do zero absoluto realmente, como... A renda que eu tenho hoje é grátis ao treinamento que eu fiz. Eu só fiz o seu treinamento até então. Então, é... É muito gratificante, de verdade. O curso, ele é muito bom, o modo que ensina, então, aquilo me animou. Eu tava com o início de depressão, né, como eu falei, eu tava muito mal mesmo e eu assistia as suas aulas e aquilo me dava um ânimo, sabe? Aquilo me dava uma esperança de, poxa, a minha vida vai dar certo. Eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, porque se esse cara aí tiver mentindo também, eu vou matar ele. Não, agora eu vou conseguir, porque muita gente consegue, o que você falou, meu, todo mundo consegue. Ganhar dinheiro com a internet é simples, você só vai pegar o tanto de horas que você passa na internet brincando e transformar em trabalho. Se você não tiver força e energia pra poder ter resultado, você só girou uma chavinha na sua cabeça e falou, meu, eu consigo. E outra, é o que eu falo pra galera, com certeza, muita gente te pergunta, Lays, como você consegue ter resultado? Mas tá quatro meses, aí tô cinco, seis meses, não tive resultado. E eu tenho certeza que uma coisa eu afirmo pras pessoas, quando você tem um motivo pra você trabalhar, mas que motiva, assim, meio chucro o termo, mas quando a água bate no bumbu, você realmente, você realmente é motivado a trabalhar, você realmente tem um motivo pra trampar, porque comigo foi assim também. Eu tava, a mesma situação, a mesma situação que você tava. Então, assim, ou eu trabalhava, ou eu passava fome. E o pior ainda, porque eu sou o homem da casa, o líder, e o provedor principal, então o peso tava sobre mim, porque minha esposa não podia, não tava podendo trabalhar, porque a filha era neném ainda, não dava nem pra pôr na creche, então eu não tinha escolha. Então, assim, com você foi a mesma coisa, aí as pessoas falam, ah, então eu preciso passar dificuldade pra poder ganhar dinheiro igual a Lays, igual o Lucas. Não, você só precisa ter foco, mas quando você, tipo, você tem que saber o que você quer da vida. Ah, eu quero empreender, então você vai conseguir. Ou você tem resultado na pressão, né, lembra aquele termo, ou pelo amor ou pela dor, tipo isso. Então, é das duas maneiras. No seu caso, acabou sendo, você uniu, né, o gosto pela internet com a dor do que você tava passando e foi o conflito competitivo, pra você trampar com a internet, né? Sim, com certeza. Eu lembro que, como eu te disse, eu fiquei quatro meses sozinha tentando, quatro, três meses e meio tentando sozinha. Então, eu nunca tive resultado, eu falei, eu não tive, eu achava que era, eu fiz o curso, que na primeira semana, eu já tava fazendo prendas, e eu falei, assim, cara, isso é real, eu não conheci isso, é real, verdade. Da hora. Mas, conta aí, ó, acho que o pessoal vai querer saber qual que é a sua estrutura básica hoje pra fazer vendas, é que, assim, aquilo que, claro, lá no curso Rentonline, a gente ensina, é tanta coisa, você vai fazendo aos pouquinhos, tem gente que usa toda a estrutura, tem gente que usa, pega um, foca numa rede social específica, inclusive, até eu tava falando com você no WhatsApp, né, a gente vai atualizar todo o curso, vai ter muito mais coisas, já incluímos lá o módulo no TikTok, que eu falo pra galera, quem não começou, começa, e se você também não começou, começa, porque eu já fiz vendas, lógico que eu não faço venda pelo TikTok, eu gero tráfego no TikTok, levo a galera pro Instagram, e, consequentemente, pro Telegram ou WhatsApp, e faço vendas, inclusive o Telegram também é uma coisa que eu vou falar muito, bom, Renda Online 2.0, tá vindo por aí, quem já é aluno, vai pegar toda a atualização, praticamente o curso todo, vai ser regravado, e quem chegar depois, vai pegar já regravado, e todo mundo vai ser, vai ser, vai ser beneficiado, mas, então, qual foi a sua, o que que é que você faz hoje, a sua rotina, resumindo, o que que você faz, e tem resultado, qual estrutura você usa, pro pessoal também saber, o que você tá fazendo. Eu atualmente, eu só uso o Instagram, porque é uma rede que eu, eu mais me, mais me identifico, né, então, eu uso o Instagram, então, eu posto bastante conteúdo, os conteúdos que eu, eu entrego lá, quando a pessoa, ela chega, ela vê aqui, ela vê que eu tenho, uma certa autoridade, no que eu tô falando, é, eu tenho, eu faço em stories, meus stories, meus stories, assim, as pessoas, engajam muito, meus stories, eu quero engajar, então, tipo assim, se eu coloco enquete, muita gente responde, muita gente interage comigo, muita gente, é, responde no meu direct, então, eu faço isso, eu coloco conteúdo, no meu feed, bastante stories, e chamo, é 80% de conteúdo, e 20% de chamada pra ação, então, quando eu faço chamada pra ação, meu WhatsApp, compra de verdade, chega bastante, como que funciona, é, me explica, por favor, então, assim, é, eu explico no WhatsApp, eu fecho vendas no WhatsApp, eu não, eu não, eu não fechei vendas, ali no Instagram mesmo, mandei um link, mas, usa uma copy, de abordagem mesmo, né, uma copy, pra, pra mostrar pra pessoa, que ela vai ser beneficiada, e você fecha a venda pelo WhatsApp? Fecha a venda pelo WhatsApp? Eu faço a minha copy, eu tenho, a minha copy, que eu, 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 pro meu negócio, sabe, pro minha fórmula de trabalho, pra ser as pessoas que vêm do meu Instagram, né, como que é o meu, só o meu Instagram, então, a minha copy é estruturada pra quem vem do meu Instagram, então, eu sempre, é, falo pra pessoa, até olhar os destaques, porque muita gente gosta de olhar o destaque, né, ver os resultados dos outros alunos, então, eu entendo a dor da pessoa, eu sempre pergunto, por que que a pessoa entrou em contato comigo, por que que ela se interessou por aquilo, ela sempre vai me falar, poxa, por que é uma renda extra, ou por que eu quero ficar mais com o meu filho, com a minha filha, aí eu já sei a dor da pessoa, então, eu já trabalho em cima daquela dor. E você já é praticamente a mesma dor que a sua, acho que as pessoas identificam, né, que era a minha questão também, e aí você consegue fechar as vendas, então, pelo WhatsApp. Quem não compra o produto de você, você faz o remarketing, você oferece outro dia, o que que você faz? Faço remarketing, eu sempre faço remarketing, mando, qualiza a transmissão, e mando, geralmente as pessoas compram depois, também fiz um grupo, recentemente, eu fiz um grupo, hoje eu juntei todas as pessoas, quando eu tinha conversado, e falei assim, que eram as últimas vagas, né, que eram as últimas vagas, fiz um, uma chamada pra ação ali, que era, a pessoa vai ter uma nova, como pode dizer, uma nova renda na vida dela, uma nova oportunidade. Sim, então, eu mandei lá os resultados, mandei alguma coisa, e muita gente me chamou, de verdade, muita gente comprou, legal, legal. Então, eu falei assim, cara, que bacana esse grupo. Funciona, funciona. É mais, status no WhatsApp, resultados de alunos, eu não coloco os meus, porque as pessoas vão falar assim, hum, ela tá colocando só o dela, cadê as outras pessoas? É, tem isso também, só que tem, porém, tem aquelas pessoas também que falam, ah, eu quero ver o resultado dela, se eu não ver o dela, eu não, não, é, tem isso também, tem isso também. É, acho que a gente nem acabou falando, pessoal, gente, ela é afiliada, a lei de aluna, ela também é uma afiliada do curso Renda Online, não sei se tá trabalhando com algum outro produto no momento também, ou não, de outro lixo? Não, eu estava, depois eu parei, eu não me identificava muito, então eu gosto de trabalhar com algo que eu me identifico, legal, quando eu falo sobre aquilo. É, isso é importante, eu também, eu vendia um e-book de papinha e de sono do bebê, bastante, aí eu parei, porque realmente queria ir para um nicho de negócio, e quando você foca em um único produto, você tem mais probabilidade de se tornar uma autoridade ali, um expert, uma expert e vender, tipo assim, você vender vários produtos, até mesmo do mesmo nicho, acaba não sendo muito legal, porque dá aquela impressão de, ah, só quer vender, só quer vender, porém, se você vende, já presta atenção aí, se você vende um produto para uma pessoa, vendeu, sei lá, um treinamento, um curso Renda Online, aí você fala, bom, mais para frente eu posso oferecer outro produto do mesmo nicho, que vai complementar o que vai ser algo, sei lá, um avanço nela, de repente, um curso específico de, sei lá, de anúncio, alguma coisa, que você vai trazendo, vai gerando uma esteira de vendas, então você vai oferecendo também, é legal quando é da mesma pessoa também, igual a gente vai agora, a gente vai lançar em breve um novo treinamento aí, um dos outros mais três que a gente tem para lançar, treinamento de copy, de Facebook Ads, é porque, claro, só de anúncio, você coloca aí umas 40 aulas, então, é puxar, então a gente faz o que? Faz mais um treinamento, aí você consegue trabalhar a esteira de vendas, beleza, estrutura Instagram, faz fechamento do WhatsApp, tem muita gente que fala assim, ah, não, o WhatsApp não funciona, eu costumo falar assim, que o arroz e feijão das vendas online, alimenta, alimenta mais, então assim, alimenta mais do que o X-Burger, então, campanhas de vendas, e-mail marketing, chatbot, tudo vende, tudo vende, só que assim, alguns demoram mais, mas tudo vende, e-mail marketing é maravilhoso, chatbot, messenger, maravilhoso, mas quando você faz ali no um a um, você tem tempo para fazer isso, as vendas saem mais rápidas, porque, saem mais rápidas, porque por e-mail, por exemplo, eu mando lá 100 e-mails para fazer, sei lá, mando 100 mensagens para uma pessoa, para ela comprar lá na centésima, enquanto no WhatsApp você chega ali, e duas vezes que você faz o remarketing, você já consegue vender, a mesma coisa que você faz no e-mail marketing, você faz no WhatsApp, é a mesma coisa, só que as pessoas, tem pessoas que abrem e-mail, tem pessoas que só abrem o WhatsApp, tem pessoas que não abrem e-mail, a questão é que é tudo uma estrutura, então, pô, você está se dando bem para caramba, nessa estrutura sua inicial, e tem aluno ganhando aí 20 mil, 30 mil, com essa estrutura, isso a gente vê lá no grupo, tem um outro aluno também, Gabriel, brother meu, o cara está arregaçando, e com certeza você vai aumentar os seus ganhos, daqui a pouco já está, vai se profissionalizar, e aí você vai botar o seu marido, vai estar trabalhando com você também, vai montar um escritório aí, porque tem hoje afiliados que tem funcionários, você sabe, tem afiliados que tem funcionários, eu, só eu, meu sócio, e mais um gerente de afiliados, agora que a gente está estruturando no escritório, que eu vou colocar as pessoas para trabalhar comigo, eu vou ficar falando até assim, nossa, tem os afiliados, os alunos estão com o funcionário, e eu não estou indo, os meus funcionários, é o pessoal tudo online, o sócio meu está lá em Curitiba, eu aqui em São Paulo, então, aí você vê que o pessoal está tendo sucesso, até mesmo como afiliado, então esse negócio de, ah, é só o produtor que ganha tanto, é mentira, o afiliado, eu conheço o afiliado que ganha 200 mil, 300 mil por mês, mas é isso aí, só, para a gente encerrar, Laysa, dá um recado, para quem ainda, tipo, está com medo de começar no mercado digital, ou está com medo de encarar essa jornada, de achar que, ah, não vai dar certo, o que você tem para falar, para quem estava, sei lá, para quem pensa hoje, ah, não dá certo, ah, não vou conseguir, qual que é o seu recado? O meu recado é que tente, que pelo menos tente, porque você está investindo no seu conhecimento, você não está investindo em, em algo que pode ou não dar certo, você está investindo em você, no seu conhecimento, então isso agrega em outras áreas da sua vida, como agregou na minha vida, então para o pessoal que está com medo, não tenha medo, por conta que você está investindo no seu conhecimento, você está investindo em algo para você, para mudar a sua vida, é só você ter foco, persistência e realmente passo a passo, então dá uma chance, dá um passo na sua vida, dá um novo rumo na sua vida, então você pode ser seu próprio chefe, pode ser dono do seu próprio horário, então assim, o pessoal que está aí com medo, não tenha medo, porque medo não leva a gente para lugar nenhum, só deixa a gente estacionada no mesmo lugar que a gente está, então assim, o pessoal que está aí, tente, dá uma chance, conheça esse mercado, esse mercado é muito bom, para quem realmente está precisando, eu investi, eu e meu noivo, a gente investiu os nossos últimos dinheirinhos que a gente tinha, então, pelo meu conhecimento, e hoje a gente tem uma rentabilidade muito boa, então, a boa dica é, não tenha medo de investir em você, no seu conhecimento, tenha medo de investir em algo, que tem a chance de dar certo, e a gente não dá certo, porque essa é a sua chance, pode mudar a sua vida, como mudou a minha também. Legal, show de bola, gostei, demorou, então, meu, legal esse bate-papo aí com você, certeza que o pessoal se inspirou bastante, alunos, não fiquem com ciúme, porque, gente, eu falei que ia bater um papo com a Laysa, teve gente me chamando no direct, ah, eu quero também, ah, grava comigo, não sei o que, calma, gente, são mais de 13 mil alunos já, então, assim, eu tenho que ir conhecendo, acompanhando, é só, gente, mostra resultado, deixa eu ir acompanhando, que eu vou, agora eu estou entrando nessa vaga de entrevistar, porque antes eu gostava de pegar o depoimento, só é legal, eu gosto só do depoimento, mas eu gosto de conversar, porque tem gente que gosta, ver o negócio ao vivo ali, ver que realmente é verdade, então, eu senti essa necessidade, quero manter isso, uma prática aí, que a galera venha acompanhar, beleza, ó, se você está vendo, essa aqui, esse vídeo aqui, se você viu esse bate-papo até aqui, você já viu aí, o que que a menina passou, o que que a Laysa alcançou, e, se inscreve logo, no curso aí do online, passo a passo aí, para mudar a sua vida financeira, é um convite que eu te faço, clica no link, que está aí na descrição, faz sua inscrição, encara essa jornada, tá bom, é algo muito importante, você vai aprender a montar uma estrutura completa, do zero, para você ganhar dinheiro na internet, não é promessa de dinheiro rápido, nunca foi, não é promessa de dinheiro rápido, mas é um dinheiro legal de você ganhar, porque você vai usar a internet, você, às vezes, gasta muito tempo na internet, então a melhor coisa, é você usar ela como uma fonte de renda, então você vai aprender a vender pelo Facebook, Instagram, blog, WhatsApp, YouTube, ah, eu preciso aparecer, do Alaysa, preciso, meu, tem gente que vende produtos aí, sem mesmo aparecer, eu mesmo, eu tenho perfis de, eu vendo produto de dieta no Instagram, o meu de e-book, sobre bebês, eu parei de vender, mas de dieta ainda tem, então, assim, eu nem apareço, tem outros produtos que eu não apareço, e também faço venda ainda como afiliado, então, não perde tempo, se inscreve, que vai dar bom, vai dar bom, né, Laysa? Tô, com certeza, show de bola, então, obrigado aí pelo bate-papo, te agradeço pela sua disponibilidade aí, e, tá mais feliz hoje, então, trabalhando pela internet, né? Tô muito mais feliz, com certeza, tá com a filha aí, né, em casa, de boa, sim, tá aqui assistindo desenho, daqui a pouco vou lá assistir com ela, show de bola, isso aí, gostei mesmo, então, tá bom, um abraço, viu, obrigado mesmo, e vejo você lá no Instagram, nos seus posts, viu? Tchau! Tchau!